Meu avô era cruzeirense, meu pai cruzeirense, eu sou cruzeirense, meus filhos são cruzeirenses e eu tenho muito orgulho de ser cruzeirense. Agora eu só acho errado isso aí que você falou, de influenciar os filhos, de pressionar. Eu lá em casa, os três viraram americanos, naturalmente. Foi, Toledo. Então eu nunca pressionei. Dormiram, dois dias no calçado e dois anos. Deixei que eles resolvessem por conta deles e aconteceu. Dê um exemplo, dê um exemplo assim da sua benevolência para a escolha dos tipos de sujeitos. Democracia, aplicação da democracia. Se você for americano, eu pago até a sua faculdade. Se você não for, você vai vender pipoca no sinal e cuidar da sua vida. Mas sem pressão, você entendeu? Eu acho que por isso que eu nunca ganhei dinheiro do meu pai, então. Eu tenho que fazer isso, que ele não pagou nada. Não, o senhor Fernando tá certo, tinha que ajudar, não. O cara quer ser atleticante, quer se vir pra lá. Mas eu não tinha benefício do meu pai, não, viu? O senhor Evaldo, minha irmã, falava assim, ó, pai, tem uma festa. Tô tirando o carro, minha filha, pra te levar. Pai, me leva na escola, ali, porque vai ter uma resenha. Ponto de ônibus é ali, ó, moleque.